Música Olá amados e amigos do canal Católicos de Maria Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal Antes de adentrarmos no nosso vídeo de hoje Vamos para o nosso momento de oração Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita suas vozes entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém Vejam, irmãos e irmãs A advertência da Santíssima Virgem Maria Ecoava a um país de três letras Poderia escanear o terceiro grande conflito mundial Resultando na perda da terceira parte da humanidade Marcado para o dia 30 de junho de 1931 Durante os três anos seguintes Ela se manifestou para algumas crianças na colina Conhecida como Esquio Na Espanha Os primeiros videntes foram Antônia de 11 anos E seu irmão André de 7 anos Logo outros videntes se uniram em cerca da ocasião Cerca de 200 pessoas testemunharam suas aparições Algumas delas recebendo mensagem Esquio era uma região simples Habitada principalmente por pessoas rurais Católicas praticantes Humildes e de bons costumes Nossa Senhora Santíssima sempre escolheu Tais lugares afastados Longe dos holofotes do ego humano Para transmitir suas mensagens Deus enviava sua graça Especialmente aos corações simples Que expressaram pela simplicidade de humildade E uma autêntica fé católica Como reta intenção Após a primeira aparição O número de pessoas que se reuniram na colina de Esquio Aumentou progressivamente No dia 4 de julho de 1931 Já havia mais de 500 pessoas rezando o rosário Confessando-se E seguindo os pedidos de conversão da Santíssima Virgem Maria Nos dias seguintes Os números de peregrinos Vindo de outras partes da Espanha Continuou a crescer Chegando a 40 a 50 mil pessoas Por aparição Até mesmo ultrapassando 70 mil fiéis Mesmo em meio à multidão Reinava uma atmosfera de silêncio e oração Aguardando sempre a chegada da Mãe de Deus A Virgem das Dores Além das mensagens de conversão Ela fez profecias sobre o futuro do mundo E da igreja Alertando sobre eventos condicionais Cuja intensidade poderia ser mitigada Pela vivência das mensagens de conversão e oração E penitência Porém, as aparições de Nossa Senhora em Esquio Enfrentaram uma intensa perseguição Apesar de várias profecias Já terem cumprido até os dias atuais Mesmo assim Há informações distorcidas Para desacreditar essas aparições vitais Uma das profecias mais discutidas Foi a advertência sobre o conflito civil espanhol Simbolizado pela escolha Entre aceitar ou desprezar os apelos de conversão Oração e penitência Infelizmente, a maioria não entendeu os apelos da Mãe de Deus E o conflito civil espanhol Ocorreu em 1936 A 1939 Resultando na perda de muitas vidas No entanto, poderia ter sido evitado Pois era uma profecia condicional Nossa Senhora também alertou Sobre uma ameaça comunista na Espanha E seus tentáculos Se espalhando pelo mundo nos anos subsequentes Nossa Senhora profetizou Que uma terça parte da humanidade Poderia perecer E que países de três letras Seriam estopim de um grande conflito mundial Agora, em abril de 2024 Essas palavras começaram a se concretizar Conforme os eventos atuais se desenrolam Esses países Produzem armamentos Para outros países invasores do leste europeu Iniciando ofensivas contra Israel Está alinhado A regimes totalitários E ao comunismo Conforme alertado por Nossa Senhora Em Esquil Além disso, ela previu uma crise na fé católica A corrupção dos costumes E a perseguição dos justos e outros males Que assolarão o mundo No entanto Ela nos exorta a oração, penitência e o sacrifício Para mistigar esses eventos terríveis Nossa Senhora promete interceder por nós Protegendo-nos Durante esses tempos de tribulações Se nos voltarmos para ela com devoção e fé Isso é muito forte, meus irmãos Pois as profecias vêm se cumprindo Nossa Senhora Vem há anos alertando sobre esses acontecimentos Antes de finalizarmos Peço a todos vocês Que se inscrevam no canal Deixe o seu like Compartilhe esse vídeo Para que chegue a mais pessoas Até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo